Mais uma da fábrica de sucessos, tropa da brincadeira Ela se juntam na conexão, é um novinha independente que broca com agressão Ela se juntam na conexão, é um novinha independente que broca com agressão Ela só, ela desce, ela aqui que ela mexe, ela em brasa enlouquece, birraça no chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Se prepara, começou a disputa, a lourinha morena vem jogando a bunda A ruvinha pretinha vem jogando a bunda, a fiel e amante vem jogando a bunda Vem jogando hot, hot, vem jogando candy, quer Vem jogando hot, hot, vem jogando candy, quer Porto xe de 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 xe Tropa da bregadeira, a grandona dos faredões Damásio Eventos, MW Produções, fichadão com a tropa Elas se juntam na conexão, é um novinha independente que toca com agressão Elas se juntam na conexão, um novinha independente que toca com agressão Ela sobe, ela desce, ela aqui que ela mexe, ela em brasa enlouquece, pirraça no chão Se prepara, começou a disputa, a lourinha e a morena Vem jogando a bunda, a ruivinha, a pretinha Vem jogando a bunda, a fiel e a amante, joga Vem jogando hot, hot, vem jogando quente Vem jogando hot, hot, vem jogando quente Bota o xerex, 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 xerecão no chão Bota o xerex, 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 xerecão no chão Chão, xão, 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 xerecão no chão Vem o chão, xão, 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 xerecão no chão Não, não o CDB Todo mundo vai fazer a nova onda do momento Prepara, prepara, vá, vai jogando o xerecão no chão Vai jogando o xerecão no chão Chão, xão, 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 xerecão no chão Chão, xão, 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 xerecão no chão Chão, xão, 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 xerecão no chão Cherecão, sucesso, B Tropa da bregadeira, a grandona dos paredões Estourou, CDB Record do C10 Produções Ei, 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 ei Tropa da bregadeira Repertório do Terrasa pra galera O que se diz Faz o sinalzinho que tu levou Faz o sinalzinho que tu levou E se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá, não para Se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá, não para Vai Senta com o porcentão novinha Aqui tu tá loucona, já que brisou na minha Agora eu quero ver Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha Aqui olha em teu quarto, meu parceiro estourado Sovete seria Twister Aquela chupa de gostona E se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá, não para Se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá, não para Vai Senta com o porcentão novinha Aqui tu tá loucona, já que brisou na minha Agora eu quero ver Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha Black Cediz O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha Para meu parceiro, Bruno Pizza Nostra 0838880p282 Palestra, palestra, seu doidinho Liga pros caras, liga pros caras Black Cediz O som que toca no seu faredão Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Por aqui se passa, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Dudu E tudo bem contigo? Tudo bem, amor Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí, Dudu A Lua Cruz estava aqui Quando ele se Limbalou da lingerie A que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Hora de vir, não faz o vozinho Hora Black Cediz Esse é o som que toca no seu faredão Vá, pá Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Por aqui se passa, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Para a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Dudu E tudo bem contigo? Tudo bem, amor Só liguei pra perguntar Se foi divertido Se foi divertido Me trair Eu nunca tinha traído A boca, pois estava aqui Quando ele se Me falou da lingerie Pra que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Lequecidez Lequecidez 08388806222 Bora, Joel dos paletes Liga pros caras, liga pros caras O balançado mais gostoso do Brasil Agora junto com o menino da swing da pega na cima Balançar o peitinho A bundinha Agora é só palma de bumbuzada E vou te preparar Essas meninas já tão prontas Vem na sequência de palmas Essas meninas já tão prontas Vem na sequência de palmas A porra da Skull Beats Não deixa ela embriagada E pra ficar loucona Ela toma catuaba Quando o Dudu mandar Conta a palma de bumbuzada E dá palma Lequecidez Lequecidez O da palma Da palma Da palma de bumbuzada O da palma Da palma Da palma de bumbuzada O da palma Da palma Da palma de bumbuzada E quando o Dudu manda Tu vem na sequência de palma Da palma Da palma Da palma de bumbuzada O da palma Da palma Da palma de bumbuzada O da palma Da palma Da palma de bumbuzada O da palma Da palma Da palma de bumbuzada E quando o Dudu manda Da palma de bumbuzada Então faz o sinalzinho que tu levou Faz o sinalzinho que tu levou Agora é só palma de bubozada Essas meninas já tão prontas, vem na sequência de palma Essas meninas já tão prontas, vem na sequência de palma A porra da School Beats não deixa ela embriagada E pra ficar loucona ela toma catuaba Quando o Dudu mandar outra palma de bubozada O da palma, da palma, da palma de bubozada E quando o Dudu mandar tu vem na sequência de palma O da palma, da palma, da palma de bubozada O da palma, da palma, da palma de bubozada E quando o Dudu mandar outra palma de bubozada 083-8880-6282 Bora Joel nos paletes Paletes é paletes, eu tô aqui Liga pros caras, bora, tô cheio pra bubozada Black CDs Black CDs E esse é a turma da Brigadeiro, hein? Vem falando de amor Saí pra balada com os meus amigos E aí eu te vi e ganhei um sorriso Fiquei logo louco pelo seu olhar A sua boca que vontade de beijar Eu não perdi tempo e fui me aproximando Segurei sua mão e fui logo abraçando Perguntei seu nome, acaricei teu rosto Embriaguei com um perfume que exalava do seu corpo Olha nos olhos, boca na boca Coisa de pele, que coisa louca Olha meu bem, eu quero mesmo é te amar Te levo pra cama, te encho de prazer E a noite é nossa, eu quero te dizer Que eu te quero Olha nos olhos, boca na boca Coisa de pele, que coisa louca Olha meu bem, eu quero mesmo é te amar Te levo pra cama, te encho de prazer E a noite é nossa, eu quero te dizer Que eu te quero Vem no balas, vem que swing, vem Turma da Brigadeira, hein? Eu não perdi tempo e fui me aproximando Segurei sua mão e fui logo abraçando Perguntei seu nome, acaricei teu rosto Embriaguei com um perfume que exalava do seu corpo Olha nos olhos, boca na boca Coisa de pele, que coisa louca Olha meu bem, eu quero mesmo é te amar Te levo pra cama, te encho de prazer E a noite é nossa, eu quero te dizer Que eu te quero Olho nos olhos, boca na boca Coisa de pele, que coisa louca Olha meu bem, eu quero mesmo é te amar Te levo pra cama, te encho de prazer E a noite é nossa, eu quero te dizer Que eu te quero Eu te quero Solta a bregadora, meu DJ Contato para o show 1071, 935, 830, já tô nascendo com o sonho E pra turma da Brigadeira Som de paredão Vai só de sacanagem Vai só de sacanagem, vem na fuleiragenzinha Seu mandato vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Ou bunda pra baixo, ou bunda pra cima Mas o Jubala lança-nova E vai pra todas as meninas As quebrava de verdade vem na coreografia Vai só de sacanagem, vem na fuleiragenzinha Vai só de sacanagem, vem na fuleiragenzinha Vai só de sacanagem, vem na fuleiragenzinha Seu mandato vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Obunda pra baixo, Obunda pra cima Paredão da Anjos Carreta do Mamute Estourou Maninho do Paredão Eu vi que me mandou mensagens e diz não ter saudade, orgulho e vaidade Sente que sente minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada E sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai no sapato e não faz varulho Vê se não me espanha no bagulho 4 da manhã eu meto o pé E sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai no sapato e não faz varulho Vê se não me espanha no bagulho 4 da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagens E diz não ter saudade Orgulho e vaidade Senti que sente minha falta Implora pela volta E mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual na noite passada Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual na noite passada E sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai no sapato e não faz varulho Vê se não me espanha no bagulho Quatro da manhã eu meto o pé E sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai no sapato e não faz varulho Vê se não me espanha no bagulho Quatro da manhã eu meto o pé E todas as novinhas Gilbalo, rei do batidão Olha o sucesso E essa é a turma da bregadeira Vem Yeah, yeah Sou do tipo que não fala Porque é muito melhor é fazer Se tudo o cara é nosso pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer Yeah, yeah Eu tô beijado Seu pescoço devagar Caramba que sua perna fica Calabatando até me na novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha, só minha Eu sou do tipo que não fala Porque é muito melhor é fazer Se convidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer Yeah, yeah Eu vou beijar o seu pescoço devagar Caramba que sua perna fica Caramba quando eu terminava Quando eu terminava vinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Abençoa o avião Só quem sabe só com a voz de mim Vai, canta aí filha, vai E deixa eu te chamar de meu amor O seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha, só minha Vai no balanço E essa turma da brincadeira, papai Vai Na toalha x No beat É hit make, fio Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração a princesinha não existia nada Mas tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com desespero que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Sucesso, vai O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Neto lx Neto lx Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Mas tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desespero que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Na toalha em x É hit make, filho Na toalha em x Black CDs Dudo Rosa e a pegada da galera Maltratando seu coração Maredão do tomate Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que há indecisão, aperto no coração Aquilo aperto que é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção que é pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Vem abraçar o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu E a indecisão, aperto no coração Aquilo aperto que é sim ou não Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Peraí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão, aperto no coração Aquilo aperto que é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção que é pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu E a indecisão, aperto no coração Aquilo aperto que é sim ou não Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Leque-se-deus Leque-se-deus 083-8880-622-22 Joel dos Paletes Então vem comigo no batidão do Pancadinha Pra mim já deu, eu não penso mais em ti Vou resgatar o meu tempo, eu vou curtir Chito, pensa que eu perdi, tá encantado Eu aprendi, bebê eu só lamento, agora eu vou curtir Chama as amigas pra farra Vai, vai, chama as amiguinhas O meu nome é pastinho Vai, modo ativado na balada Vai, vai, partinho Chama, chama, chama as amiguinhas pra farra Chama, modo ativado pra balada Hoje eu dei um tempo na sua frente A pegada agora é só pegada violenta O povo fala muito, mas eu sei que não inventa Eu era um docinho, agora virei pimenta Chama as amigas pra bailar, pra bailar Volto ativado pra pegar, pra pegar Eu te quero muito, mas só depois de junho Vamos conversar que eu não posso negar Só depois de picuí Chama as amigas pra farra Vai, vai, já foi, agora só depois de junho Papai, esqueça Chama as amigas pra farra Vai, chama, chama, modo ativado pra balada Chama, partinho, partinho, partinho Pra mim já deu Eu não penso mais em ti Vou resgatar o meu tempo, eu vou curtir Se tu pensa que eu perdi Tá enganado, eu aprendi Bebeu só, lamento, agora eu vou curtir Chama as amigas pra farra Vai, vai, chamando, partinho Só depois de junho, não esqueça Modo ativado pra balada Partinho, partinho, partinho Chama as amiguinhas Modo ativado pra balada Hoje eu tenho um tempo na sua frente A pegada agora é só pegada violenta O povo fala muito, mas eu sei que não inventa Eu era um docinho, mas agora virei pimenta Chama as amigas Pra bailar, pra bailar Modo ativado Pra pegar, pra pegar Eu te quero muito Só depois de junho Vamos conversar que eu não posso negar Chama as amigas pra farra Partinho, vai Modo ativado pra balada Chamando, chamando Chama as amigas pra farra Maldado ativado pra balada Chama O meu nome e sobrenome é Partinho, irmão Chama o menino do solo Big Joe Eu te quero muito Mas só depois de junho Essa é nossa Tropa da bregadeira A grandona dos paredões Que tiro foi esse Que todo mundo cai Que tiro foi esse Que todo mundo cai A novinha do baile Joga a rabeta e contrai A novinha do baile Joga a rabeta e contrai Desce novinha empinando Gostoso subindo e descendo no colo do pai Cai, cai, joga a rabeta e contrai Cai, cai, joga a rabeta e contrai Que a rabeta é tão gostoso Vai que vai, que vai que vai Chama a pizzaria saborear A delícia da cidade Essa vai brocar os paredões Que tiro foi esse Que todo mundo cai Que tiro foi esse Que todo mundo cai A novinha do baile Joga a rabeta e contrai A novinha do baile Joga a rabeta e contrai Desce novinha empinando Gostoso subindo e descendo no colo do pai Cai, cai, joga a rabeta e contrai Caindo, cai, cai, joga a rabeta e contrai Cai, cai, joga a rabeta e contrai Cai, cai, joga a rabeta e contrai Que rabeta é tão gostoso É esse mesmo Cai, cai, joga a rabeta e contrai Cai, 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 joga a rabeta e contrai Cai, cai, cai no chão Eita, eita, olha o tamanho da rabeta Eita, eita, olha o tamanho da rabeta Eita, eita, olha o tamanho da rabeta Que rabetão gostoso Desce novinha empinando Gostoso subindo e descendo no colo do pai Cai, cai, joga a rabeta e contrai 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 Puxa o solo, velho Aniversamento, polivapimento Entrou em menina balançando no talento Vai que vai, que vai, que vai A grandona dos paredões E abre o jogo, acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei, eu peguei Meu coração a voz se machucou Noite do seu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como pôde cair Essa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse é meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse é meu falso E abre o jogo Acabou Pra que sofrer todo esse falso amor Eu confiei, eu peguei Meu coração a voz se machucou Noite do seu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como pôde cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse é meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Atenção DJ, vai, bota o baixinho Que a galera vai cantar assim, ó E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Isso, isso, vai, tá lindo Vai E esse é meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é meu falso Joga pra cima Vem 071 9358300 Vem na turma da BHB Vem 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 vai dançando com a gatinha Repertório novo Vá mamãe Vá mamãe Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra mim Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não vale porque o boca Eu sei que tá fria Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando pancada Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pra te beijar Novinha Pode pra te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pra Eu te beijar Novinha Pode pra te conquistei Novinha Novinha Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque chega afim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou e o teu olhar Quando pancada apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, oh novinha, oh novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, oh novinha, oh novinha Eu te agarrei novinha, oh novinha, oh novinha, oh novinha Pancadinha, repertório novo, vai Entrei na rua pela com meu carro embaixado No chão do bota-mala tipo só ouvindo o Pablo Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela se eu tô tão vindo, a gente caiu na farra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vem com pancadinha, apertura o povo vai E vai dançando, vai No bate-pão do pancadinha Ficou pancadinha, bate-pão do pancadinha Fiquei na rua dela com meu carro abaixado Do som do contra-mala, tipo só ouvindo pardo Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela acertou com o vício e a gente foi, caiu na farra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E deu nada, ela sumiu Quando fui procurar com outro, ela fugiu Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo No chão No chão big rap Tá roxeda Minha linda Vem dançando Vem comigo Dois pra lá e dois pra cá No batidão do pancadinha Vem dançando Vem No batidão do pancadinha Vem Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um cara sempre é vagabundo Vagabundo Vem no batidão do pancadinha Vem Vem dançando Pé todo mundo Vem Vai Tá roxeda mamãe Vem Vai dançando Vai Vem Vai dançando Vai Vem dançando Pode partir Porque quem perdeu Eu sou você Ha 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 ha